Olá pessoal, a gente vai conhecer hoje, novidade que estávamos esperando, eu principalmente, né? Graças a Deus, a minha porta chegou. Vou mostrar para vocês. A minha porta está instalada, graças a Deus, ela chegou e colocaram a minha porta no seu lugar. Ai, gente, estou tão feliz se vocês soubessem. Nossa, estou contente que deu tudo certo agora. Já colocaram a porta. Não, está trancada, a mamãe trancou. Depois eu vou estar arrumando, gente, tudo no meu salão aqui. Vou pôr uma cortina lá em cima, também já lavei ela. Olha, a cortina, ela está aqui, ó, dobradinha. Vou colocar ela em cima. Deixa. Fala. Então, essa porta eu consigo abrir, então precisa de uma chave. Precisa de uma chave, né, Maruzita? Então, a mamãe deixa eu achar a chave lá para juntar para entrar no carro, né? É, né? Então, para a gente não te esquecer. Então, assim, depois eu vou estar fazendo o vídeo, mostrando tudo no meu salão aqui, porque hoje eu vou dar uma passagem rápida aqui, que ele está totalmente bagunçado, que eu tenho que pôr as minhas coisas no meu armário. Está tudo montoado, está tudo cheio de poeira, está daquele jeito. As coisas estão bem bagunçadinho. Então, depois eu vou estar filmando para vocês. Vou fazer um... Vou arrumar, né, primeiro, né, gente? Vocês merecem um salão arrumadinho, né? Estou pegando luz aqui. Vou fazer um salão bem arrumadinho para vocês e vou filmar tudinho, tá? Então, hoje é um vídeo rápido, só para mostrar que chegou a minha porta. Graças a Deus, estou muito feliz com a minha porta. Eu vou abrir ela. Ah, de novo ela. É bom, né, gente? Eu vou... Investir nas coisas que a gente trabalha, que é o nosso ganha-pão, né? Isso é muito gratificante para a gente, tá bom? Então, tá, um beijo para vocês. Depois que a gente vai tudo arrumadinho, nós vamos filmar de novo. Ah, meu Deus, eu vou fazer um outro vídeo especialmente de... da minha Manuzita fazendo a unha. Não, aí. Então vai, eu vou te mostrar que você sabe passar esmalte. Aqui, mostra para a câmera aqui. Isso, não vai pôr na língua, não. Não, eu vou pôr aqui que tá borrado. Não, pode pôr na boca. É, tá, um jeito é esmalte. É, tá bom? A mamãe vai gravar um vídeo de você fazendo unha, tá bom? Eu peço. Beleza? Então fala para o pessoal deixar um like aqui para a mamãe, inscrever no canal, fala aqui. Deixa um like, né, eu vou fazer as minhas, também, tudo junto para o papai. Ah, meu Deus, é esmalte. Isso aí, gente. Então se inscreve no canal, tá? A gente agradece, é para estar vendo os vídeos que a gente vai postando aqui, tá bom? É. E é isso aí. Depois, em breve, farei um tour aqui no salão, beleza? Até mais. Obrigada. E para todo mundo que estava torcendo pela minha porta, chegou. Ficou três dias aberto ali. Ah, isso não importa. Agora está fechadinho, tá? Beijo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.